Sucesso novo na primeira série! Todo mundo se prepara, se prepara! Quando der o sinal, todo mundo vai pra minha esquerda, pra cá, pra cá, pra cá! Dance, dance! Mais uma vez, mais uma vez! Dance, dance! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Do, 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 do! Ai! Para, meus amigos, senão do Mar! É um bifoto da Quintena! Carlinhos milhéus, churrascaria, carência dos papas! Eu me ligo da minha cima, minha cara da minha cima, minha mão no joelho, calhar, chapa e lá, pai! Dance, 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 dance! Eu sou o índio da guitarra, eu quero queira, temiguinha! Foi dança e moinha, dança e moinha Pão no joelho, balança a boninha Dança e moinha, dança e moinha E no swing e na guitarra eu quero ver Eu quero ver a premidinha Mais uma do incelo moreno, mais um pipoco da freelance Formação freelance é a banda da É a banda da E todo mundo, todo mundo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 Foi dança e moinha, dança e moinha E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí Acertei, e aí Vai gatinho, vai vai gatinho Mas eu pipoco da freelance Vai, 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 só pro papai Vai, vai, só pro papai Não é a maior, mas é a melhor